Mas então tem arquétipo pra tudo nesse canal. Eu estava aqui refletindo arquétipos pra quê e o quanto o uso consciente dos arquétipos já me ajudaram e eu venho dividindo a minha experiência com vocês aqui, então já clica em gostei, já se inscreve aqui nesse canal, né, se você gosta quando eu compartilho as minhas experiências de arquétipos com você. E aí eu tava fazendo um vídeo de relacionamento e eu fiquei pensando, que outro vídeo de relacionamento eu poderia fazer ativando os arquétipos? E eu pensei, hum, por que não dar dicas de arquétipos pras pessoas descobrirem aquilo que está oculto? Pra elas descobrirem com mais facilidade aquilo que elas não conseguem enxergar, que tá meio nebuloso? De repente uma traição, de repente alguém da sua família que tá escondendo alguma coisa de você, ou de repente você mesmo está se enganando, fantasiando demais uma situação, querendo ver flores onde não tem e esses arquétipos, esses três arquétipos, eles vão te ajudar. Dois desses arquétipos já me ajudaram muito, que é o segundo e o terceiro, né, um eu já compartilhei aqui com vocês, que é o arquétipo, o último que eu vou falar, que tem vídeo aqui no canal que foi o arquétipo onde eu passei a ver, né, algumas questões que eu precisava ver na minha base da família. E o outro eu vou contar aqui na medida que esse vídeo vai se desenrolando e vai se desenvolvendo, tá bom? Então já se inscreve, já clica em gostei, que isso me ajuda muito, eu tô sempre aqui com vocês, compartilhando minhas experiências, criando outros jeitos de fazer vídeo e eu espero de verdade que vocês estejam gostando desse canal, tá? Então o primeiro arquétipo que vai te ajudar a ver as coisas que estão ocultas, a enxergar o que você não está enxergando, é o arquétipo do sol. O arquétipo do sol é um arquétipo muito bom pra você saber quem você é, mas é um arquétipo que dá uma claridade, que chama a gente pra realidade, né, que faz você iluminar aquilo que estava sombrio, aquilo que estava nebuloso, aquilo que estava oculto. E pra ativar o arquétipo do sol, basta colocar uma imagem de sol que você se conecta, que você se identifica na tela do seu celular, que você já começa a ressoar com a frequência do arquétipo do sol, tá? O segundo arquétipo que você pode usar pra descobrir alguma coisa que está oculta e que você precisa saber é o arquétipo da coruja. A coruja, ela tem uma visão, né, de 360 graus, ela vira toda a cabeça, né? E a coruja, ela é um arquétipo, inclusive, muito bom pra terapeutas porque ela consegue enxergar as entrelinhas, ela consegue enxergar vários pontos de vista de uma mesma situação. E eu já contei pra vocês como foi a minha experiência com o arquétipo da coruja aqui nesse canal, né? Eu não queria usar o arquétipo da coruja porque eu amo dormir cedo, né? Eu gosto de dormir 10 horas, 10 e meia da noite, eu já gosto de estar dormindo porque eu gosto muito de acordar cedo. E a coruja, ela traz uma certa insônia, né? Porque ela é um bicho da noite, né? Ela é noturna. E aí ela começou a aparecer pra mim, né? Porque com certeza eu tinha coisas pra enxergar e que eu não queria enxergar. E eu fiquei resistindo bastante, ela foi aparecendo, foi aparecendo, foi aparecendo, até que eu cedi a experiência com a coruja. Eu ativei ela na tela do meu celular, né? Coloquei uma imagem de uma coruja na tela do celular. E aí eu comecei a ver as coisas com um pouco mais de realidade. Foi um momento bem difícil, foi um momento bem doloroso, porque geralmente quando a gente sai da fantasia, aquele momento que a gente precisa acordar e às vezes a gente enxergar uma coisa como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse, é muito ruim, né? Porém, em menos de 15 dias, esse arquétipo me ajudou a perceber coisas que mudaram muita coisa, né? Com relação aos meus pais, isso foi também num processo de terapia e tudo mais. Mas que mudou o meu trabalho, os meus resultados profissionais, a minha autoestima, os meus relacionamentos, mudou tudo na minha vida quando eu enxerguei aquilo que eu precisava enxergar. Então a coruja é um excelente arquétipo, se você precisa enxergar alguma coisa que você não tá vendo, porque você de repente tá floreando demais, aterrar você, trazer pra você pra realidade, esse arquétipo vai te ajudar, ele é maravilhoso pra isso, tá? E o terceiro arquétipo também, inclusive estou ativando ele atualmente, ele me veio num momento que eu precisava também saber de algumas coisas que eu não sabia, que estavam ocultas na minha vida e foram bem dolorosas também de saber, de enxergar. Foi o arquétipo da raposa. Raposa é um arquétipo de muita esperteza, ninguém passa perna numa raposa, né? Quando você pensa que tá enganando a raposa, com certeza ela já te pegou no laço. Então se você acha que alguém está te enganando, se alguém está te passando a perna, se alguém tá escondendo alguma coisa de você, o arquétipo da raposa vai te ajudar a descobrir o que de fato está acontecendo. E basta uma imagem da raposa na tela do seu celular pra você começar a entrar em contato com essa frequência, entrar em contato com essa energia. Então se você acha que algo está oculto, e mesmo se você acha que não tem nada oculto, eu quando trouxe tanto a coruja quanto a raposa, eu não achava que tinha alguma coisa oculta, né? Eu passei a usar, uma porque a coruja veio muito com chamado, depois eu entendi qual era o papel dela na minha vida. A raposa também veio com chamado, mas eu achei que era muito pro lado do negócio, estratégia, venda e tudo mais, porque eu tava muito conectada com essa ideia de abundância, de prosperidade de longo prazo. E aí, de repente, veio assim, tipo, a verdade veio à tona na minha cara, que não tinha pra onde eu correr. Ou eu enxergo, ou eu enxergo. Então esses arquétipos, eles fazem isso com a gente, assim, eles fazem a gente enxergar as coisas exatamente como elas são, sem muito floreio, assim, sabe? E às vezes não vem de um lugar mais flexível, assim, vem de um lugar bem duro, né? E difícil de ver, tá? Mas esses três arquétipos, eles vão te ajudar. Se você sente que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa oculta, depois me conta. Coloca aqui embaixo. Que eu tenho certeza que aí em torno de uns 20 dias, no máximo, chutando bem alto, você vai ter uma resposta aí do que você precisa na sua vida, do que você precisa enxergar com realidade. Tá bom? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta de vídeos assim, clica em gostei que me ajuda muito. Se inscreve nesse canal. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos.